A companhia de policiamento turístico CIPTUR desarticulou parte de uma quadrilha acusada de tráfico de drogas O grupo age no litoral piauiense tendo como base o município de Luiz Correia A PM chegou aos suspeitos após abordar este veículo na região do bairro Cearazinho O bando formado por três homens e três mulheres ainda tentou fugir Um dos envolvidos chegou a disparar contra os policiais Todos acabaram presos dentro da residência que supostamente seria uma boca de fumo O cabo Hilene estava comandando a viatura e sempre ele faz umas rondas de rotina em alguns locais que a gente tem suspensão aqui E no momento que ela estava no bairro Cearazinho, perto da casa do traficante E aí ele notou um carro com atitude suspeita, um Ford Fiesta prata e abordou Quando abordou esse carro, de volta de parada para ele, ela observou que ele jogou alguma coisa para fora do lado do motorista Que era uma arma de fogo E ao mesmo tempo três indivíduos adentraram na casa do Bateasa, que é conhecido como Bateasa Nisso ela pediu o reforço e adentraram na casa, onde foi encontrada drogas, né? Crack e maconha, já feito as trouxazinhas para ser vendida Com os acusados, a polícia encontrou mais de 200 papelotes de crack e maconha Além de um revólver calibre .38 municiado Cerca de 500 reais em dinheiro e esta cédula de peso argentino também foram apreendidos A polícia considerou significante a apreensão, mas o principal traficante aqui de Luiz Correia, conhecido como Bateasas, continua solto O traficante principal que a gente está procurando, que é o Enésio, conhecido como Bateasa, ele conseguiu fugir do cerco Foram feitas várias diligências no local para ser preso Mas acredito que o delegado vai pedir o mandado de prisão dele e a gente vai capturar o mais rápido possível Durante a ação, ficou constatado que o carro estava com placas adulteradas e pode ser produto de furto Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Luiz Correia, que deve agora continuar as investigações sobre o caso